E na reportagem anterior também foi dito que a fiscalização aprovou toda a frota que está nas ruas. Agora seria importante perguntar ao usuário se ele aprova os ônibus que estão servindo ao sistema de transporte coletivo. O governador Pedro Taques está propondo aos presidentes dos outros poderes um pacto contra a crise. A medida mais importante seria um corte de 15% para o orçamento do ano que vem, nos repasses mensais ao Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa. Já não era sem tempo, mas antes tarde do que nunca. A proposta agora será debatida internamente nas instituições, mas todas elas têm que ter consciência de que o esforço tem que ser de todos, porque o sacrifício não pode ser imposto apenas para uma parte da população. Os poderes, é lógico, não tem culpa da crise, mas é possível sim economizar, cortar as gorduras que estão sobrando. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, fizeram uma poupança que está passando dos 120 milhões de reais, mas não querem devolver para o Executivo, que poderia usar o dinheiro para ajudar no pagamento do reajuste salarial do funcionalismo, que já entrou em greve. E os servidores dependem só do salário, que está defasado pela inflação. E por falar em devolução, a Justiça continua trazendo revelações chocantes da escandalosa corrupção do governo anterior. Na definição de um procurador do Ministério Público, da Operação Sodoma, o que ocorreu foi um assalto sem compaixão dos cofres públicos e que montaram, de forma premeditada e descarada, um esquema para roubar o dinheiro do contribuinte e, pior, deixando na miséria as pessoas mais carentes. O que a sociedade cobra agora é um esforço ainda mais concentrado da Justiça para recuperar tudo aquilo que foi roubado. E olha que não foi pouco. A propina era cobrada sem um mínimo de pudor. E só para não esquecer, nessa arrumação da casa em Mato Grosso, ainda falta uma posição mais firme com os barões do agronegócio, que precisam contribuir um pouquinho mais com a terra de onde retiram milhões de dólares todo ano. Chega de passar a mão na cabeça. É hora de pôr um fim nos privilégios.